Quedolândia, 140 anos depois do Grande Bendéis ter salvado a cidade. Depois agora, eu já estou velho. Eu já estou... Daqui a pouco não irei sobreviver. Porém, preciso que saiba, filho. Uma nova ameaça está vindo. Vá até o Museu da PITES! Eles disseram que se a PITES descongelasse, uma grande ameaça estaria vindo para a Brinquedolândia. Porém, estavam certos. Filho, eu estou indo! Não! Papai! Oh não! As profecias estavam certas! Agora, a história não se passará na Brinquedolândia. Apenas nós só temos duas pessoas que poderão salvar o mundo. Calça quadrada e a última patrulha sobrevivente. Vai ser fácil vencer esses perdedores. Será que esse é o último capítulo? Será que os esponjudos chegaram ao fim? Os Esponjudos. Capítulo 2 Trabajos Tít-as T employment T T